Olá, meus amadinhos de aquário, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui pra uma leitura pra vocês de aquário. Vamos lá ver quais são as energias da aquário? Lembrando que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega aquilo que serve pra você e o que não serve pra você, solta pro universo, combinados? Enquanto eu estou embaralhando aqui, pegar uma mensagem aqui do baralho dos pensamentos encorajadores da Madame Dora. Eu vou falar sobre os meus trabalhos, eu sou terapeuta quântica, tá, gente? Eu não faço atendimento com a leitura de tarô, as pessoas às vezes me chamam querendo atendimento. A minha especialidade, na verdade, são terapias, tá? Terapias quânticas de reprogramação emocional e mental, terapia com a mesa quântica, né? Que é a apometria com a mesa quântica e a magia do fogo, né? Então, são terapias diferentes, mas que se complementam, né? São tratamentos separados, mas que se complementam. Por quê? Na reprogramação emocional com a reprogramação mental, a gente vai olhar pras questões que estão ocultas no seu inconsciente, no seu emocional, padrões de pensamentos repetitivos. Então, a gente vai lidar com seus traumas, com bloqueios, com crenças limitantes, com as questões que estão na sua sombra, né? Que estão ali no oculto, na sombra. Então, a gente vai trazer à tona pra poder liberar. Sabe muitas vezes que acontece, né? O que eu percebo? Por que eu trabalho com essas terapias? Porque nem tudo é só espiritual e energético, e nem tudo é só emocional e mental, né? Então, às vezes, a gente fica cuidando da espiritualidade, a gente faz um monte de trabalho espiritual, e a vida não vai, as coisas não andam. Eu já fiz de tudo, sabe? E a minha vida não vai, as coisas não acontecem. Por quê? Muitas vezes não é só espiritualidade, gente. Ali tem questões emocionais, né? Tem questões que estão lá no seu inconsciente. Tanto lá, né? Nas sombras, né? As sombras que você esconde lá de você mesma, quanto as crenças limitantes que estão lá no seu inconsciente. Então, a gente vai olhar pra essas questões mais emocionais, e pra os padrões de pensamentos repetitivos que você tem, e a gente vai trabalhar em cima deles. Trazer à tona o que está escondido, e ressignificar, mudar este padrão. Então, a gente vai liberar isso, né? Dentro daí de um tratamento mais voltado pras questões emocionais e mentais, e de comportamento, né? Comportamentais. E tem as questões que são espirituais mesmo, né? Que são energias, espiritualidade. Às vezes, a pessoa fala, mas eu já faço terapia, eu já tô lidando com as minhas crenças, eu já vi trauma não sei do que, já fiz um monte de coisa, já tô fazendo terapia há anos. Mas por que também não vai? Porque, de repente, tem questões espirituais ali também, né? Tanto de uma magia, um obsessor que tá te perseguindo, um inimigo do passado, questões energéticas mesmo, que você captou, né? Que ficou acoplada ali no seu campo energético, ou uma forma pensamento, criada pelos seus próprios pensamentos, ou emanada por outras pessoas, de repente, uma pessoa que tem muita inveja de você, que tem raiva, ela fica vibrando ali, mandando aquela energia pra você. E se você, muitas vezes, baixa a sua frequência, aquilo ali entra, né? E vai ficar ali imperando no seu campo de vibração, no seu campo magnético. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com dessas duas formas, né? Com terapias que olham pra esses, né? Pra essas questões na vida da gente. Porque elas se complementam, né? Então, tem energético espiritual e tem, sim, emocional, mental, comportamental, que a gente precisa olhar. Então, a gente precisa lidar com isso também, trabalhar isso, tratar isso, tá bom? Então, aqui, se você tiver interesse em passar por alguma dessas terapias, é só me chamar, que eu vou explicar direitinho como cada uma delas funciona, tá? E se você ainda fala assim, mas eu não tenho condições de fazer um trabalho, de fazer um tratamento individual, aqui embaixo na descrição tem um link para um grupo, tá? Onde, nesse grupo, eu faço tratamentos coletivos com apometria, né? Quântica, que trabalha com a mesa quântica e com a magia do fogo. Essas terapias, esses tratamentos, né? Esses trabalhos que olha pra questões energéticas, espiritual, eu consigo fazer um trabalho coletivo também. Então, se você não consegue fazer um individual, vá participando desses coletivos, é um valor mais acessível, o valor de 30 reais para quem quiser participar, 30 reais de cada trabalho. Então, você entra lá no grupo, toda semana tem um trabalho diferente, tá? E aí, eu vou estar postando. Ah, essa semana vai ser um trabalho de apometria com a mesa. Quem quer participar? O valor é 30 reais, e lá eu explico direitinho. Ah, essa semana vai ser um trabalho com a magia do fogo para abertura de caminhos. Ah, você fala, eu só quero participar. Beleza. Aí você me chama lá no privado. Ah, essa semana vai ser um trabalho para liberar questões energéticas, espirituais, que está travando os relacionamentos na sua vida. Então, cada semana a gente vai trabalhar alguma coisa específica, nesses de grupo. Então, se você ainda não consegue fazer um tratamento individual, fazer esse investimento, vá participando desses trabalhos em grupo, tá? Entra lá no grupo, você não paga nada para entrar, não vai ter conversa nesse grupo. Somente os dias de trabalho, alguns dias antes que eu vou estar postando lá, quais os dias que serão o trabalho e qual trabalho será feito, tá bom? E aí você decide se você quer participar ou não. Se você quiser participar, você me chama no privado, porque o grupo vai estar fechado. Já para não encher de mensagem e perder o foco, ou as pessoas ficarem ali conversando e muitas vezes acaba enchendo ali de conversa. Então, assim, é só específico para as datas do grupo. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, você me chama direto no privado, tá bom? Então, vamos lá? Vamos perguntar aqui qual a mensagem da Madame Dora para a Quário? Mensagem dada, né? Pô, tchau. E esse esquisito, esse esquisito, ele adora sair. Enzo esquisito. A vida é curta e a morte é certa. Em vez de se concentrar em si mesmo e no que quer da vida, você está gastando todo o seu tempo tentando mudar alguém que nunca vai mudar. Seja realista, aceite-os como são e siga em frente com sua vida. Com ou sem eles. Madame Dora está cansada da sua dificuldade em controlar os outros e sua crença de que isso é possível. Você está vivendo em negação e perdeu o foco. Você tem até vontade de passar na frente de um ônibus e encarar um futuro bastante abreviado. Credo, eu não gosto dessa mensagem aqui. Eis o esquisito recomenda que você se liberte de uma pessoa próxima a você. Faça isso pelo bem da sua felicidade em longo prazo. A vida é curta e a morte é certa. Então o que eu pego dessa mensagem aqui, ô Aquário? É que a vida é curta, né? Pra você ficar gastando, perdendo ela com pequenas coisas, coisas supérfluas ou pequenas picuinhas, sabe? Então assim, foca naquilo que você quer pra sua vida. Vai atrás daquilo que você quer. De repente tem pessoas que não vão concordar, que não vão te apoiar. Tudo bem. Mas é esse caminho que você quer? Então trilha. Não queira companhia, não queira que as pessoas fiquem ali te incentivando, te apoiando. Não tem. Vai sem apoio mesmo. Se é isso que você quer, vai. É porque nem as pessoas, elas... Cada um é cada um. Então assim, só você sabe o que vai no seu íntimo. O outro não sabe o que vai no seu íntimo. Com as suas aspirações, os seus desejos, o outro não sabe, porque ele tem as dele. Então muitas vezes as dele, vai ser conflitante com a sua. E às vezes você fica paralisado, esperando que ele aprove. Esse outro lado aprove você. E aí esse apoio ele não vem, e aí você fica parado, não vai, não faz, fica aí. E aqui a mensagem que eu sinto é... Ora, faz, não deu certo. Não queira aprovação do outro. Porque a informação que tá vindo aqui pra mim, é que muitas vezes você fica assim... Ah, mas e se não deu certo? Aí fulano falou assim... Ah, eu falei pra você que não era bom fazer isso, que isso aqui, não sei o que, não sei o que... Você só vai saber se você fizer. E existem duas possibilidades. A de dar certo, a de não dar certo. Mas você tentou. De repente, aquela tentativa vai te trazer um aprendizado. Que de repente não é por aquele caminho. De repente é um outro. Mas agora você sabe. Mas por suas pernas. Por sua tentativa. Não por o que o outro achava que... E se der certo, o método é de quem? É do outro? Não, não é, né? É seu. Então. O que mais nós temos pra aquário? Qual que é o momento de aquário? O que aquário precisa enxergar? O que aquário não tá enxergando? Olha, aquário. Nove de copas. A carta do mundo. E a imperatriz. Olha que lindo, aquário. Aqui eles estão falando assim, ó. Se joga. Vai pra vida. Aqui tem um mundo querendo o que você... Te esperando. Tem um mundo aqui ansioso, né? De braços abertos. Pra quê? Tipo, eu tô aqui. Venha. Viva. Sabe? Experiencie. Se jogue numa nova experiência. Viva novos sonhos, né? Olha esse nove de copas. Que lindo. Que eu acho linda essa imagem aqui, ó. Esse nove de copas. É uma carta de um baú embaixo, cheio de ouro. E essa mulher aqui, ó. Com as nove copas aqui. Que aqui, na verdade, são cumbucas, né? Mas são nove de copas. Você vê aqui do chakra cardíaco dela, né? Essa luz que sai do peito dela. É o sentimento de realização. De plenitude. De conquista. De se sentir bem. De eu vou me jogar. Eu vou me permitir sentir isso. Eu vou me permitir vivenciar isso. Aqui, essa luz desse chakra cardíaco. Fala de que o quanto você ser verdadeira com você mesmo. Com seus sentimentos. Com as suas vontades. De seguir o que você sente. Por quê? Aqui eles estão falando que quando você segue o que você sente. Que é a sua... Que vem, né? A partir da sua intuição. Do seu sentido. Da sua percepção. E não somente da cabeça. Do racional. Aqui, ó. Você vai pro mundo. Vem realização. Nós temos a carta do mundo aqui. Que fala de realização. De você encontrando soluções. As coisas acontecendo. Junto com a carta da imperatriz. Que fala da prosperidade. É você trilhando uma jornada. Que vai te trazer prosperidade. É a sementinha que já foi plantada. Ela sendo regada. Ela sendo cuidada. É porque aqui existe crescimento. Existe expansão. Existe prosperidade. É. Porém, com a carta dessa imperatriz. Você vê que a gestação. Ela é uma gestante. Mas o que ela está gestando aqui? E aqui nós temos a carta... De novo a carta, tá? Ela está gestando o mundo. O planeta Terra. Então, é a própria carta da fertilidade. Da gestação. Do quanto aquilo que você coloca em energia, as coisas acontecem. Aquilo que você acredita e tem fé. E de que não deu certo agora, mas vai dar depois. Não foi desse jeito, mas tudo bem. Eu vou fazer diferente. Sabe? Não deixa a peteca cair. Vai pra cima. Faz as coisas. Sabe? Não esmurece. Porque aqui você acredita em você. Você acredita em você. Você acredita no que você está sentindo. Mas é algo que está... Que está crescendo. Que está sendo gestado. Gestacional aqui. Então, se é algum projeto que você tem aqui. Eles estão mostrando que... Tem a tendência de dar o super certo. Mas você precisa acreditar. E você precisa fazer as coisas acontecerem. Você precisa acreditar naquilo que você está sentindo. Muitas vezes a cabeça fala alguma coisa. Ou alguém fala alguma coisa. Você não deixar aquilo entrar. Mas é isso mesmo que eu estou sentindo? Será? Não se deixar influenciar tanto pelo outro. Mas no que você... Qual é a sua percepção? Qual é a sua sensibilidade? Porque eu sinto aqui, Aquário. Você tem muita sensibilidade. Mas a necessidade de acreditar na sua sensibilidade para realizar as coisas. Você percebe quando algo é assim. Bom, acho que é melhor ir por aqui. É melhor eu fazer isso. É melhor eu ir devagarinho aqui. É melhor eu fazer dessa forma. Porque você está seguindo a sua intuição, a sua percepção, o seu tato, sabe? De você sentir. Quando você crê nisso, quando você vai por esse caminho, as coisas fluem. As coisas tendem a se mostrar, a crescer. Se proteja, tá? Se proteja em relação ao externo. Não permita que o que vem de fora te desestruture. Carta dos Enamorados. Cinco de Espadas. E a Temperança. Talvez aqui, Aquário, por esses dias, talvez você tenha que tomar alguma decisão. Em alguma situação aí que se apresente para você. Aqui, o que está vindo para mim é assim. Não permita que a ideia do outro interfira naquilo que você está criando, entendeu? Você pode sim pegar, absorver o que é bom para você, tá? Aquilo que faz sentido. Mas é o seguinte, né? Traga esse equilíbrio de que você é que está no controle, né? Você é que decide as coisas na sua vida. E não permita que, às vezes, o que é do outro afete aquilo que você já está conseguindo vislumbrar ali, sabe? Muitas vezes a gente já está sentindo que é algo, né? Tipo assim, eu sinto que isso vai ser legal, que se eu fizer dessa forma, né? Tende as coisas dar certo. Só que quando eu deixo que a opinião do outro me afete ou faz uma crítica, dá uma opinião e eu saio daquilo que eu estou sentindo, aqui isso é como se te desestabilizasse, se te desestruturasse. Então, a mensagem aqui que eles estão falando com a temperança é trazer esse equilíbrio, né? Não se feche para escutar, logicamente, as opiniões, as ideias dos outros, o que o outro tem para compartilhar com você. Mas a escolha, ela é só sua. E aqui, como você está com esse poder, essa percepção, essa sensibilidade, consulte ela, sabe? Vá no seu íntimo, vê o que faz sentido para você. Pega somente aquilo que te agrega e o que não agrega, solta. Sabe? Você não precisa trazer tudo, sabe? Você não precisa, só porque uma pessoa deu uma ideia, veio com uma palavra, com uma coisa, você não precisa pegar aquilo para você. Veja o que faz parte, veja o que é congruente. Veja o que faz sentido. O que você pode tirar daquilo ali de bom para você. E aquilo que não serve, solta. Não coloca caraminhola na cabeça, tá? Porque com esses cinco de espadas aqui, talvez você tenha alguns conflitos de opiniões, de ideias, sabe? Quando você toma uma decisão aqui ou escolhe alguma coisa e aí vem alguém com uma outra ideia e de repente tem algum conflito. E esse conflito, ele vai ser resolvido com o que? Para, pensa, se conecta com a sua essência, com a sua energia, com a sua fonte. É essa conexão que você tem que ter, que é essa inspiração é que vai te guiar, vai te mostrar o caminho. Porque provavelmente pode ser que apareçam outras escolhas, né? Outros caminhos para você. Mas em todos os caminhos é para a gente percorrer. Então, quando você traz essa sensibilidade, esse centramento, você percebe o que é para você e o que não é para você. Para alguém essa mensagem aqui, né? Tem alguns aquarianos que estão fechando um ciclo aí, né? Encerrando uma situação, alguma coisa se encerra. E eu vejo uma mudança aqui, tá? Talvez vocês tentaram alguma coisa ou algo que não deu certo, né? Não que de repente não tenha dado certo, né? Mas que vocês ficaram por um bom tempo aí e que isso também não foi fácil, né? Não foi... Não foi fácil, né? Foi difícil. E eu vejo aqui uma mudança, tá? Então, se você estava em alguma situação aí que estava trazendo dor, preocupação, eu vejo isso se encerrando, tá? Existe uma mudança, uma mudança de caminho, uma mudança de direção aqui. E talvez, sim, você tenha que decidir, tenha que escolher um novo caminho, tá? Porque aqui, eu vejo, é um fechamento, tá? Alguma coisa se finaliza para você em direção à outra. A finalização de um projeto, de uma situação... E para alguém... Fechar esse ciclo é difícil, tá? É difícil. Nós temos aqui o 10 de espadas. É difícil, mas vai ser libertador. Vai ser libertador. Isso vai guiar vocês para um outro caminho. Eu vejo vocês seguindo, deixando uma situação aqui para trás. Algo que trouxe dor, sim. Trouxe um certo peso aqui para vocês. Talvez aqui a maior dificuldade seja... Tá, e agora? O que eu faço? Eu fecho isso, eu finalizo isso. E agora? O que eu faço? A dúvida, né? A incerteza. Muitas vezes até de sentimento, né? De não conseguir perceber. Nem sei o que eu estou sentindo mais, sabe? Não consigo nem entender o que eu estou sentindo. Mas vai ser bom para vocês. Ó. Rei de paus. Energia de sagitário. O que é esse rei de paus aqui? Rei de paus e sete de paus, tá? Energia de fogo, tá? Eu sinto aqui, assim, que talvez você tenha que se reabastecer energeticamente, tá? Tudo isso que, de repente, pode ter te sugado a energia, drenado a sua energia, trazendo aí um cansaço, uma falta de vitalidade. Então, eu vejo aqui você se reabastecendo. De repente, tudo pode estar pegando fogo ainda, mas a necessidade de você se fecha no seu mundinho aí, se abastece novamente, tá? Se preencha novamente. Busque novamente essa energia, a vitalidade, sabe? De se sentir bem, né? Trazer essa energia novamente para poder, agora, seguir. Se proteja, se blinde energeticamente, tá? Aqui, com esse sete de paus, fala assim... Essa carta, ela me vem muito com um ataque energético, sabe? De você se proteger, se fortalecer espiritualmente, energeticamente. Se proteja contra as energias externas, tá? Porque, muitas vezes, as pessoas vendo você aí, caminhando, as coisas fluindo na sua vida. Mesmo que, às vezes, você que tá no meio do rolê aí da fogueira, fala... Não, tá... Se soubesse que eu tô passando... Porque só você sabe que você tá passando. Mas as pessoas vêem de fora. Então, às vezes, a inveja, o olho gordo, né? Então, assim, se proteja. Proteja a sua energia, né? Se proteja espiritualmente. Se abasteça espiritualmente. Vamos pegar aqui uma mensagem do... Tarô do Oxxo, de Tarô de Oxxo. Gente, eu tô com... Tô meio agripada. Minha voz já tá começando a falhar, já. Sagitário. Aparo. Energia de aquário. Tchau. Tchau. Olha a carta que saiu, gente. Possibilidades. Possibilidades. Talvez aqui você vai... Vai enxergar uma oportunidade, tá? Às vezes, essa oportunidade já tava disponível. Só que você... Agora que você vai enxergar ela. Quando você muda o seu campo de visão, você enxerga essa possibilidade aqui, essa oportunidade que vai... Que você vai enxergar. Ideias, né, gente? Ideias que... Às vezes eu tava... Não, porque eu nunca pensei nisso, sabe? Então... Você vai ter uma ideia aí. Alguma coisa vai... Uma oportunidade vai aparecer. Vou pegar só mais uma mensagem aqui do povo cigano. Para a gente finalizar. Uma mensagem do povo cigano para aquário. Tchau. Tchau. A carta da serpente. A prudência e a cautela são fundamentais para o equilíbrio das emoções e, consequentemente, para a decisão correta em qualquer situação. Não se deixe iludir pelas cores brilhantes da sedução. Carta da cobra. Que é a carta que fala o quê? É... Da traição, né? Traição, gente, não é só a traição do outro com a gente, tá? A traição, a gente mesmo se trai. A gente mesmo é o próprio traidor. De não ser verdadeiro, sabe? Com aquilo que a gente tá sentindo. Com os caminhos que a gente quer trilhar. Então, é a carta da... Porque aqui... O que a serpente traz nessa... Né? Aqui no baralho. A questão da sedução. É... Às vezes é muito mais sedutora eu ficar olhando ali o TikTok o dia inteiro. Do que fazer alguma coisa realmente para a minha... Para... Para... Para o meu... Para o meu... Para o meu crescimento. Não é verdade? Não é sedutora a gente ficar ali, ó. No celular. Só ali, ó. Passando o dedinho, ó. Tchum, 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 tchum. Quando vê, foi uma hora, duas horas, três horas. Você passou o dia ali, ó. Correndo o seu dedinho no TikTok. Vendo o quê? A fita do outro, né? E a sua ali, paralisada. Isso é sedutor. Porque... Te traz prazer momentâneo, né? Te traz ali um... Um prazer momentâneo. Então, é gostoso. Então, não tem esse como a serpente sendo traição só de alguém aqui, não. Mas a serpente, ela veio aqui pra você, no sentido, assim... Qual que... Qual é a sedução que está... O que está te seduzindo, né? Que está tirando você daquilo que realmente importa. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem aqui pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha aqui. Se você chegou até aqui, assistiu, né? Toda essa leitura. Se inscreve no canal. Aperte o sininho pra receber as notificações. E é isso, gente. Beijos e até. Beijos e até.